Tocar violino para você é muito importante? Então você veio no canal certo. Eu quero te ajudar a eliminar as tensões que travam a sua técnica no violino, para você conseguir se desenvolver naturalmente. Esse é meu objetivo e eu quero te ajudar. Se inscreva, aciona o sininho para você ser notificado pelo YouTube. É um grande prazer ter você aqui. Um grande abraço de coração e a gente se vê nas aulas.